Meu nome é Sara Torres e sou a Miss Rio Grande do Norte, CNP 2018. Eu vim falar um pouquinho sobre o meu projeto social, que envolve a ginástica rítmica e me acompanha desde criança, né? A GR. A Giná tem a associação de ginástica rítmica aqui de Natal, sem fins lucrativos, que busca disseminar o esporte e a classe sociais que antes não tinham acesso. E agora tem a oportunidade por causa do nosso clube. É o primeiro clube de ginástica rítmica daqui do estado. Ambos os projetos trabalham a ginástica rítmica na sua iniciação, com alunas da rede pública de escola e são 100% gratuitos às atletas. Eu tive o prazer de acompanhar a criação da Giná, desde o início até agora, e ajudar no crescimento dela. Passei dois anos dando aula para crianças e agora, focada mais na faculdade, né? Eu ajudo no que posso, como bazar, aulões e competições, que às vezes precisam de árbitros de linha, por exemplo. Estou sempre presente. E eu noto que as meninas são cada vez mais disciplinadas, conseguem ter mais amigas e se tornam uma família. Porque é o que eu sinto pelo pessoal da GR e pelas minhas colegas de turma. Então, é um enriquecimento cultural e de valores éticos e morais muito forte para as meninas. E é um prazer gigante, imenso. Acho que é imensurável dizer o quão prazeroso é saber que a gente faz parte da formação de crianças. E uma formação tão valiosa que a gente sabe que elas vão levar para a vida inteira. Pra mim é bem incrível, porque quando eu comecei a fazer ginástica, eu nunca imaginei que eu ia subir tanto nível. Porque eu fazia brincadeira. Eu não imaginava que eu ia subir tanto nível. É muito legal, nas competições. É muito boa, é muito incrível. É muito emocionante. Eu fico bem emocionada, porque sempre quando eu ia para a ginástica, lá na escolinha mesmo, eu nunca participei de competições. Então, na minha primeira competição, eu já adquiri um resultado bem grande. E eu nunca tinha subido no pódio. Então, quando eu subi no pódio, todas as minhas técnicas choraram muito. Minha mãe ficou também muito emocionada. Assim, aprender a se esticar, se comportar quando se apresentar, ser uma pessoa incrível. Porque tem gente que é mais boa do que eu, então elas me ensinam. Então, se elas são menos, eu ensino elas. Então, assim a gente vai aprender a amar. Vai, Júlia. Meia ponta alta. Continua. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. De novo. Sem parada. Prepara. Larissa foi minha primeira professora de ginástica rítmica, quando eu tinha 11 anos. E me acompanhou até o fim da minha carreira de atleta. Hoje, somos mais que aluna e professora, né? Somos amigas. Conseguimos extender essa amizade além do tapete, além das quadras. E não tenho dúvidas que vai ser assim com todas as minhas que chegarem aqui. Crescemos juntas, que na época eu também era um pouco mais nova. Mas, assim, sempre foi muito determinada, sempre muito graciosa em quadra, sempre foi muito elogiada. Era uma ginástica que estava sempre em ascensão. Como você? Como você? Como você? Como você? Como você?